Eu tava fazendo um vídeo aqui, falando de a menopausa é quando fica velho e caloroso, né? Não é? Então tá certo o vídeo que eu tava fazendo. Você fica... Não pode ver nada que já... É, você pode ver que tem velho que é calmo demais, tem outros que ele parece que tá com o capeta no futebol, não é mesmo, fica juretão, fica meio bebezão na cabeça, né? Fica menopausa. É, menopausa, porque isso aí dá mais na mulher, né? É? Tem isso também? Não, na mulher é que dá, não é no homem. Ah... Não, é na mulher, pô. Ei, caramba. Pode ver que tem mulher que tem velho que tá com o capeta e você não fica perto dela. A suninha minha é assim. Ah... É... Tá com o cão chupando mal, meu irmão. É, sai de perto. É, o que tiver na mão, taca, mas não o que ela quer. É. Ela te xinga do nada. É. O que tiver na mão dela, ela taca e... Mas isso aí é... Não, é não.